O que é o Senhor? O que é o Senhor? Que tudo passará Sua vida vai melhorar Pois lá do alto Deus está de olhar Tudo tem seu tempo Seu momento Que o sol sempre vai nascer O que você achou, pai? O que os homens falaram, pai? E aí? Aí, a visão é essa, meu caro, parabéns Ó, de verdade mesmo, eu gosto de ouvir isso Amor Gosto de ouvir isso Incentivo Visão É isso Tá ligado? Funk tem que ter várias vertentes Mas tem que ser sempre essa visão Passar uma visão boa Uma visão emotiva Uma visão que incentiva Não ao mal Ao bem Caralho, pai Aí Como quer ouvir o Livinho falando isso? Ah, sei lá Com gratificante, mano É sem palavras, mano Não, primeiro, pai Porque ele já ficou muito feliz aqui De estar ouvindo nossa música, mano E tipo assim Foi a música que nós fiz Mas de coração, tá ligado? E nós nunca, tipo assim Nós nunca tocamos nesse assunto Ei, pai, mano Escuta aqui Essa música que era daquele dia Fala como você viu a música Ah, foi bem assim O pai ia pro hotel O hotel Ele tava indo O hotel fazenda Aí eles estavam implorando pra ele pra ir Só que não dava Porque as vagas já estavam lotadas Ele falou assim Já que tá lotada Ó, vamos fazer assim Vocês vão fazer um louvor De um menino Que o sonho dele era jogar bola Só que ele caiu na vida das drogas E foi preso E quando ele saiu da cadeia Aí ele prometeu pra mãe dele Que nunca mais ia usar nada Aí ele falou um louvor Só que como a gente é do funk Tá ligado? A gente não tem como fazer Não é muito acostumado com isso Nós demorou quatro dias Pra fazer essa música E foi bem assim, ó Nossa, mano Então a gente O Quase falou Passou as visões pra nós O Quase Ó, mano Faz um rap Louvor Coloca um rap Faz um rap Só que na melodia No refrão Você coloca o louvor O louvor Pra chegar mais contagiante Sabe? Mais emocionante Aí o teu grupo falou assim Mano Vou dar duzentos e cinquenta reais Aí nós ia mostrar pra ele Só que como Aí ele chegou Aí não teve tempo de ouvir Aí nós tipo Nossa, mano Nós tínhamos preparado tudo Nós fez mal Corre e baixar O teclado Nós nem escreveu essa música Nós nem escreveu Eu gravou a melodia Do nada sai Tipo assim Faz dois meses, tá ligado? Nessa, essa música Só que Aí do nada Como que era o refrão mesmo? Aí saiu o refrão Saiu, tá ligado? Que a gente já escreveu Descrito É O que mais era feliz O que mais era feliz Da hora Aí na moral E essa letra aí Só Pesado Só mostrou E expressou O que tem de bom Dentro do coração de vocês Permaneça assim É o que eu tava falando pra ele agora Lembra dessa época É a época que a gente era feliz Por tudo Inocência, né? Tipo assim Teve uma época que a gente era feliz Com a primeira letra Você lembra disso? A primeira letra que a gente tocou Mesmo No coração que a gente falou A primeira letra Talvez o moleque tenha sentido isso agora E a gente esteja até Tendo a prova Esteja vivenciando junto com eles Uma coisa histórica E se vocês Dá uma lida Dá uma Dá uma estudada também Dá Deixar de informação a mente Tem várias palavras Na verdade Quando nós fiz essa música Não é Não tinha estudado nem nada Não é só Mas começa também Olha essa linha Acho que é bom O Quiz O Quiz mostrou Eu acho que o Quiz Ele mostrou quatro músicas Não foi, Quiz? Quatro referências Ele colocou quatro referências Ele colocou até um Que ele canta Mas falou Mano, vamos acatar A visão do Quiz Vamos fazer E aí saiu da visão do Quiz Se não fosse o Quiz Mano, eu acho que não teria saído Porque nós estávamos fazendo tudo errado Você falou um centímetro Nós estávamos fazendo tudo errado Nós estávamos colocando Funk com o Lovor Batida de Funk com o Lovor Então Aí, mano O Quiz falou Mano, faz desse jeito Que vai sair certo Canta de novo, Mano É emocionante Você falou que não dá Para fazer o Lovor Dá para fazer assim Depois você brisa Escuta Alcumbo Mas eu mostrei para ele Mas eu acho que Eu mostrei o Tiagão Mostrei com o Alcumbo Tiagão É bom Traz as referências Tiagão Kamikaze É isso aí, mano Canta de novo Essa música aí Está chorando, Mano Menorzinho Que jogava uma bola Conhecido meu Que estudava lá na minha escola Abandonou o seu sonho De jogar uma bola Hoje caiu lá no zão Tá no mundão das drogas Se encontra privado Sua coroa só chora Dentro do quarto trancado Para Deus ela só ora Na sua oração Para o Senhor ela implora Por favor, meu Deus Tenha misericórdia Tenha fé Que tudo passará Sua vida vai melhorar Pois lá do alto Deus está a te olhar Tudo tem seu tempo Seu momento E o sol Sempre vai nascer Chegou o grande dia E o telefone toca Alô, mãe Eu recebi minha custódia Tô voltando aí Ai, foi Ficou fora do vídeo Tô voltando aí Pra me ficar com a senhora E prometo pra você Que eu vou ficar longe das drogas Tenha fé Que tudo passará Sua vida vai melhorar Pois lá do alto Deus está a te olhar Tudo tem seu tempo Seu momento E o sol Sempre vai nascer Gostou, Lão? Cara, apesar da porquilha Agora você fez da hora Mano, tipo Ah, irmão Enquanto eles manterem Essa pureza Isso não quer dizer Que eles vão ser criança Pra sempre Mas mantém essa pureza Não só nas palavras Mas nas atitudes Na vida O que vocês estão falando Na letra I É... É que nem o Livinho Estava falando É sobre consciência E consciência não é algo Só pra se falar, né? É algo pra se plantar Então saibam que com músicas dessas Vocês estão plantando bem Pras pessoas Então continuem nesse foco aí Porque o principal de tudo Não é o dinheiro Não, o dinheiro vai chegar A fama vai chegar Mas queiram fazer uma história Bonita pras pessoas Reconhecerem Da hora Da hora, moleque Vocês dizem que é, cara E você, o que você achou, Thiago? Porra, eu não consigo nem falar Me emocionei ver eles cantando Porque eu fiz esse pedido Pra eles aí Do nada Ele veio com essa música Eu achei que era... O que nós achou? Eu achei que essa música Era conhecida, rapaz Falei, como é que eles estão Música top, né? Em quatro dias, não foi? Foi sexta Demorou quatro dias Sexta, sábado, domingo Depois a gente já ficou lá Pra acompanhar nós Só que no primeiro dia Não saiu nada No primeiro dia Só ficou estudando Só ficou pegando as visão No segundo dia Eu fiquei doente Pra você ver como que é as coisas Eu fiquei doente No terceiro Aí no terceiro Vamos fazer O Will chegou com o piano O Rasta com o cavaquinho E nós foi Saiu, saiu Aí eles fez a base Aí nós entrou no negócio Menorzinho Que jogava uma bola Conhecido meu Que estudava lá na minha escola Abandonou o seu sonho De jogar uma bola Hoje Caiu na ilusão, tá? No mundão das drogas Aí nós foi indo E foi indo Aí o refrão O refrão pra mim É a parte que eu Sabe que eu mais Me emociono mesmo É Tenha fé Mas nessa parte aqui Pra você ver Do nada Tipo assim Do refrão do nada Eu tirei Como que é? É, chegou o grande dia Aí o telefone toca Alô mãe Eu recebi minha Aí eu coloquei Recebi minha Não, eu tô indo embora Não era? Alô mãe Eu tô indo embora Aí o rasta O rasta falou Não, custódia Custódia Aí, pás Foi isso aí Devagarzinho E nós conseguimos Mano E tipo assim Quando a gente Cê acha que Se a gente fizesse mais Pela botinha da óculos Pelo dinheiro Cê acha que Ia sair Essa música Não ia Pás Não ia sair Uma música dessa E tipo Nós tava indo Na intenção De ganhar esses negócios Mas aí o Bronx Veio E passou uma visão Pra nós Aí nós falou Ah, mano Não vai fazer Se nós tá falando De Deus Nós não tem O que fazer Por interesse Né? E por que Vocês estão Mostrando Se o dia vem Você já não Vou chorar Também Por quê? Eu te amo Por quê? Eu te amo Abraço Chega aí Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo